Sete horas e trinta e nove minutos e é exatamente sobre essa agenda no Congresso Nacional que nós vamos conversar agora retomando o nosso contato com Brasília, com Gerson Camarote, Cássia Godói está aqui ao meu lado e temos como convidado aqui, Cássia e Gerson, o deputado Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, que vai ter esse trabalho de liderar todas essas ações no Parlamento. Deputado Major Vitor Hugo, bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite de conversar aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia, Camarote e a todos os nossos ouvintes. Bom dia, deputado. A reeleição de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e a eleição de Davi Alcolumbre no Senado abrem espaço, facilitam o andamento dos projetos propostos pelo governo ou que o governo vai propor ao Parlamento, como da reforma da Previdência? Bom, Milton, eu tinha conversado com todos os candidatos à presidência da Câmara, dos deputados, indo ao encontro da diretriz do presidente da República de não interferir no processo eleitoral da Câmara. E quando eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo Maia, o que gera público também, ele mostrou a sua sensibilização em relação às pautas econômicas, de modo particular para a Previdência. Então, a eleição de alguém que, primeiro, tem experiência na condução da Casa e está previamente sensibilizado com a importância da reforma da Previdência e das demais reformas ligadas às pautas econômicas do governo, embora não seja um indicativo de que a guerra está ganha, mas já é um prenúncio de que o caminho está aberto para a conquista da base aliada, de modo particular, no que tange às pautas econômicas. Com relação ao Senado, não vai ser a minha área de atuação, embora, lógico, a gente esteja monitorando, porque faz parte do conjunto da aprovação das medidas como um todo. E eu ouvi um pronunciamento do presidente eleito do Senado no mesmo sentido da prioridade máxima para a reforma da Previdência. Então, nós estamos animados com o cenário que se configurou a partir do término do processo eleitoral nas duas casas. Gerson Camarote. Deputado, bom dia. A pergunta que eu faço é a seguinte. Hoje, até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem uma entrevista na Folha de São Paulo, que ele fala o seguinte. Que para superar a pauta econômica, não dá para ficar também colocando ao mesmo tempo essa pauta de costumes, que tem integrantes, inclusive da bancada do PSL, dessa base mais orgânica do presidente Jair Bolsonaro, também tenta colocar uma pauta de costumes. Como é que o senhor avalia? É preciso priorizar? É preciso primeiro a reforma da Previdência? É a prioridade máxima para depois ficar livre para discutir outros temas ou dá para colocar tudo ao mesmo tempo agora? Bom, a prioridade máxima é a reforma da Previdência. Porque o impacto da aprovação dessa reforma sobre o ajuste fiscal ou a ideia de que os reflexos da aprovação dessa reforma ainda tenham vida durante este ano é algo que o governo tem colocado como uma grande prioridade. Eu vou ter uma reunião com o ministro Onyx daqui a pouco, às 9 horas, onde, inclusive, vão ser definidas as questões das prioridades do governo. Eu, na liderança do governo, vou trabalhar de acordo com a prioridade que o governo está a oferecer. Mas, sem sombra de dúvidas, a questão da reforma da Previdência é o primeiro e a prioritária. As pautas de costumes, na minha opinião, vai ser o meu assessoramento, é que a gente aguarde um pouco em termos de esforço da liderança para conseguir a aprovação. Agora, os deputados, lógico, são livres para apresentar-se os projetos de lei, desde já, inclusive, a partir da abertura dos trabalhos legislativos hoje, que tem uma sessão do Congresso marcada para as 15 horas, e, a partir de então, qualquer deputado vai poder apresentar o projeto de lei, mas que vai ganhar prioridade em relação ao governo, a partir de uma sinalização da Casa Civil e do Palácio do Palácio do Palácio. Deputado Major Vitor Hugo, o senhor está conversando conosco e falando sobre a necessidade de ter a reforma da Previdência como algo prioritário. Nós sabemos que esse Congresso que tomou posse na última sexta-feira reúne o menor número de parlamentares que são declaradamente governistas nos últimos 24 anos. Na Câmara, por exemplo, a base oficial do presidente Jair Bolsonaro representa 22% das cadeiras. Para mudar a idade mínima da aposentadoria, são necessários, na Câmara, 308 votos. Como o senhor pretende trabalhar para lidar com essa desvantagem? Cássia, no passado, a base aliada do governo era medida a partir do número de partidos que compunham o loteamento dos ministérios. E todos os analistas políticos, a imprensa, uma grande parte dos brasileiros, vamos dizer, a imensa maioria, condenavam essa prática. O presidente Bolsonaro foi... Deputado, só queria que o senhor retomasse a sua resposta porque houve uma queda no sinal do seu telefone. O senhor estava argumentando aqui, eu não queria que o nosso ouvinte perdesse o seu argumento. Por favor, só retomando então essa questão a qual o senhor se referia do apoio que o governo tem, os projetos do governo podem ter no parlamento. Por favor. Eu estava dizendo que o presidente Bolsonaro foi muito corajoso ao não fazer o loteamento dos ministérios pelos partidos. Porque essa era a medida anterior que se tinha para saber qual é o tamanho da base. Então, os partidos que compunham esse loteamento fariam parte, assumiriam o compromisso com o presidente da República de votar os projetos de interesse do governo, do executivo, como uma troca por terem conseguido os seus lotes nos ministérios. Isso não aconteceu agora. Então, esses estudos que falam sobre porcentagem, tem diversos estudos. A gente partiu de um do Diaco. Eu tenho um aqui também, que foi publicado de ontem para hoje pela Fátria e Políticas Públicas. E mostram dados diferentes, Cássio. Esse que você tem falado, é lógico que eu imagino que você está se voltando para aqueles que declaradamente apoiaram, né? Mas existe, por exemplo, alguns estudos apontando que a base, o apoio consistente do presidente hoje, ou ao presidente, ao governo hoje, estaria com 12 partidos, em torno de 255 deputados. O apoio condicionado com 10 partidos e 117 deputados, sendo que a condição para apoio, nesse caso, haveria uma ideia maior de acompanhar o governo nas pautas econômicas e se discutir mais em relação aos costumos. E uma oposição com oito partidos e algo em torno de 140 deputados. Esse é o estudo do Diaco. E é mais ou menos o que está aqui também nesse estudo que eu estou vendo da Fátria e Políticas Públicas. Então, a partir desses números que o senhor apresenta, o senhor acredita que não vai ser difícil passar a reforma da Previdência pela Câmara? Não, nesse momento é muito cedo falar sobre dificuldade. É lógico que toda e qualquer aprovação de proposta de emenda à Constituição, ela é, por pressuposto, ela é muito difícil porque o quórum é alto e são dois turnos em cada casa, três quintos, o que na Câmara dos Deputados representa 308. Então, é lógico que é uma construção complexa de ser feita. Mas a gente pode ver também, não é exatamente o mesmo número e também não só as mesmas condições, mas um presidente da Câmara que foi eleito agora, o Rodrigo Maia, ele foi eleito com 334 votos, ele é abertamente favorável a que haja uma reforma e isso também pode ser um indicativo. É lógico que os pontos específicos da reforma que está sendo construído pelo Executivo que será em breve enviada para a Câmara, haverá pontos específicos a serem discutidos. Eu tenho dito também que, até por trabalhar na Câmara já há quatro anos, eu tenho visto seguidamente propostas vindas do Executivo ou mesmo de parlamentares serem muito aperfeiçoadas ao longo do tempo da tramitação em função dos contrastes de visão, inclusive, contrastes de divisões regionais, porque os deputados são das 27 idades federativas, têm origens diversos e essa diversidade faz com que esse contraste entre perspectivas mas aperfeiçoe o texto. Então, eu tenho certeza que essa vai ser uma construção, a base vai ser construída a partir de agora. Eu conversei na semana passada, fui anunciado pelo presidente na segunda-feira, dia 14, à noite, e na sequência iniciei a conversa com vários ministros e também com líderes de diversos partidos. E eu me basei nesse estudo de hábito, comecei com os partidos do dito apoio consistente e até o apoio condicionado, e senti em todos eles uma predisposição para apoio às pautas econômicas. E, lógico, alguma possibilidade maior de discussão nas pautas de costumes, o que é natural. Então, eu vejo que existe uma sensibilização no país já em torno da importância da aprovação da reforma da Previdência. Em que grau, com que profundidade, isso aí vai ser discutido, vai ser uma proposta, vai ser apresentada do Executivo e vai ser discutido com maior profundidade no Parlamento se é o ambiente correto para se fazer isso. Inclusive, particularmente no caso das emendas constitucionais, é o órgão da República que tem a palavra final. Isso aqui não vai nem para a sanção presidencial. Deputado, só a última pergunta para o Gerson Camarote. Deputado, rapidamente, eu queria saber o seguinte, a gente teve um... Na Câmara foi mais pacífico, no Senado a eleição foi bem tumultuada, como a gente já falou aqui no Jornal da CBN, eu queria saber o que é possível fazer e o que será feito para pacificar essa relação com o Renan Calheiros, principalmente por causa das reformas. Há mágoas, há sequelas no Senado Federal? Como resolver essa questão? Bom, o Senado, como eu falei, não é o meu campo de atuação principal, mas, como eu disse também, é lógico que o governo como um todo, e não a liderança do governo na Câmara, que é o trabalho para o qual vamos dedicar mais especificamente, vai se dedicar. Mas eu tenho plena confiança que a experiência política do Presidente da República, com 28 anos de mandato parlamentar, do ministro Onyx na Casa Civil e de outras pessoas que compõem o governo, vão saber conduzir muito bem a relação no Senado Federal, a partir, inclusive, da indicação do líder do governo no Senado e do líder do governo no Congresso, e isso vai ser, essas mágoas agora do processo eleitoral vão ser cicatrizadas, vão ser curadas aí a partir da interação do Legislativo com o Executivo. Deputado Major Vitor Hugo, quero agradecer a sua gentileza mais uma vez por conversar conosco. Muito obrigado, um bom dia para o senhor, bom trabalho. Muito obrigado, bom dia, Milton. Um abraço. Obrigado.